Oi, espectadores do portal O Tempo. Meu assunto hoje é depressão. Depressão. O que vem a ser isso? Para tantas pessoas é simplesmente a falta de vontade de trabalhar, de executar as suas atividades do dia a dia, de amar, de fazer sexo, mas não é simplesmente isso. Depressão não é tristeza, não é falta de caráter. Depressão é uma doença e como tal deve ser respeitada e tratada. Os principais sintomas da depressão, falta de vontade de fazer tudo na vida, falta de prazer consigo mesma e com aquilo que nos rodeia, de ação, de culpa, vontade de terminar com a própria vida porque não dá mais para lutar com aquela angústia que se tem no peito. Falta de vontade de sair do quarto, de lutar, de estudar, de amar, de viver. A depressão, ela já é comprovada como uma doença química do cérebro, que tem um componente genético, um componente químico, comportamental e ambiental. A depressão não é só tristeza, ela é muito mais que isso. A tristeza, ela vem por um motivo e a depressão não precisa de motivo. Tanto que a gente pergunta à pessoa, por que você está triste? Por que você está tão sem vida assim, tão sem energia e eles não sabem informar o motivo? É esta a depressão, é essa angústia, essa vontade louca de sair correndo e pedindo ajuda para todos que estão próximos da gente, que é a depressão. Essa coisa que ninguém sabe definir o porquê que está tão acabado assim, tão angustiado, tão melancólico, com tanta saudade de tempos passados e ela não consegue definir o que é. Isto é a depressão. Pode ser leve, moderada e grave e tem tratamento para todas essas fases. Não se assustem se o médico que está atendendo a você ou o seu familiar, que você vai ter que usar a medicação pelo resto da vida. É uma doença crônica que trata-se pelo resto da vida. Um grande abraço para vocês. Tchau.